Vamos lá então, de um lado a tropa do Galo, do outro a tropa do Drey É a família City contra a tropa do GG, será que é isso mesmo? Então vamos, então bora, vamos ver quem que... Quem que se sai bem aí, hein? Valendo um carro zero quilômetro, hein galera? Então se embora com o Galo já vai se aproximando aí na regiãozinha aí, ó, já avistando seu primeiro Ai, vai puxando a M500, hum, tentou pela sorte, hein? É o Kalel, ó o Kalel, radiando por ali, ficando com 110 HP, complicado, o Galo vai se aproximando pelo outro lado Vai tentando pegar pelas costas, com o Drey tenta pela caixote, enquanto isso o Galo não quer nem saber não Vai se aproximando, vai pro Stain, o Stain já avisando por ali agora, vindo com ele, vem com sorte Uh, não tem essa não, o Galo não quer perder a oportunidade Tá ali, ai, tentou puxar, já tentou dar aquela puxadinha Chega pra ali com o Drey, vai levando no ombro, Rilaquite O João também já vai buscando pela aproximação Pra essa primeira queda nem todos tem a mesma arma, tem uma arma boa Fica difícil sempre na primeira queda, mas não é impossível Galo já avistando pra ali, Galo tá antecipando ali Foi contra o Galo, hein? Já vai se aproximando contra o Galo, adversário vai se aproximando Vai Galinho, vai que é tua, bebê Vai levando, ai, ai, ai Mais um gelo vai sendo plantado com sorte no outro lado, vai vindo com ele Vem com o Andrei, é o Andrei na tela pra vocês Já vai, Galinho, homem insano Vai puxando, já puxar MP5 ali, já vai com tudo Cara não vai perdoar não, hein, galerinha Galerinha não vai perdoar não Vai pra cima, tropinha Tão, 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 tão devagarinho, hein Galera pra estar com medo Já temos um no chão, é o Stain, hein Já temos, o Stain foi eliminado Vitinho já conseguiu pelo primeiro Já vai aplicando gelo, vai se aproximando Com o Kaléu também, vai chegando a ele ali, junto Vindo com o João, chama o João Dá o suporte, vai descendo por ali Sobre a escada, vai permanecendo com sorte também Vai aguardando, tentou puxar a capa Vai levando na orelha, por pouco não caiu Com o Kaléu no outro lado Vai botando pelo chão, vai dentro pela finalização Galo foi eliminado Chega na tela pra vocês, novamente o João vai avançando A line A tropinha vai segurando, vai vindo com tudo Mais uma tá no chão Ai, a primeira foi do João A tropa do Drey E aí